é meus queridos rei das capotas mais um dia de serviço aqui estamos no final do dia já escureceu é já final do dia como sempre eu sempre gosto de fazer o vídeo antes do serviço executado para conseguir ver de fato o resultado final como muda quando coloca os acessórios mas hoje o dia foi pauleira demais galera então eu não consegui fazer aquele vídeo antes mas esse carro vale a pena mostrar como ficou todos os acessórios depois de finalizado porque ficou com resultado muito legal vou mostrar para vocês aqui a fita de LED que eu coloquei aqui nos faróis olha que show fita de LED com seta sequencial olha que legal essa parte aqui ele tem essa fita aqui que ela tem essa apresentação inicial né e também quando você dá seta ele faz essa seta sequencial dos dois lados muito legal esse esquema aqui também colocamos lâmpadas de LED no farol baixo e também no farol alto tudo LED branquinho 6.000 lumens com alto alcance ficou muito top e tudo conexão sem adaptação tudo conector então o resultado final ficou bem legal sem fazer qualquer tipo de alteração pesada no carro aqui também eu coloquei os sensores frontal aqui também eu coloquei os sensores frontal se você reparar o carro ele já vem original os sensores é somente na traseira só que o nosso cliente ele carro grande ele sempre teve carros menores carros hatchback para ele esse carro ficou muito grande então ele queria uma referência na frente sugerimos aqui o sensor frontal personalizado na cor e ele está funcionando igual sistema de fábrica quando você engata ré ele funciona o sensor traseiro e quando você desengata ré ele temporiza os sensores alguns minutos para você conseguir fazer a manobra perfeitamente aqui eu coloquei também os frisos laterais personalizados na cor e com o nome em alto relevo escrito captor bem legal fixado com cola 3M está fixado num ponto bem top do carro né ele tá fixado num ponto que ele tem um é um meio da porta então esse local aqui ele tá bem na parte onde pode ser onde pode pegar então ele tá num ponto onde normalmente é mais vulnerável a porta que é no centro da porta então nós colocamos ele numa altura padrão que é bem a parte central então se alguém abrir a porta aí por acidente vai pegar no friso não vai pegar na lateral bem legal aqui também nós colocamos os estribos laterais e ele não tá de enfeite pode subir em cima eu sugeri para o cliente esse alumínio anodizado troca bem próximo do cromado porque o carro já tem muito detalhe cromado ele tem aqui o friso lateral que é cromado ele tem as rodas a parte traseira aqui na frente também vários detalhes em cromado então o estribo mais claro eu achei que deu um destaque ficou muito mais bonito né porque tinha a opção dele preto também que praticamente quase todos os vídeos que eu tenho postado eu tenho ele com os estribos pretos então sugerimos aqui o cromado e olha como ficou top fizemos o pedido que eu não tinha ele no estoque fizemos o pedido em poucos dias a fábrica entregou para nós e o resultado final ficou esse aqui fixado também na longarina do carro no ponto original e não precisou fazer adaptações aqui eu coloquei também a soleira das portas muito legal essa soleira é personalizada na cor vem com o nome Captur ele vem com esse acabamento aqui fosco que ele que dá aquela proteção maior fica muito legal são nas quatro portas olha que legal são nas quatro portas e fica muito top o seu acabamento final nosso cliente também queria uma proteção a mais que é essa proteção da quina da porta nós colocamos esse acabamento aqui onde ele faz essa proteção na hora que você vai abrir a porta ele protege e fica com esse resultado final muito legal beleza meus queridos esse foi o Renault Captur onde equipamos com esses acessórios e ficou muito legal o resultado final não poderia deixar fazer um vídeo para mostrar aqui que nós curtimos bastante ah e eu já estava esquecendo antifurto das rodas hein galera colocamos o antifurto aqui tanto das rodas quanto do step também olha como ficou show essa roda aqui é uma roda exclusiva galera não tem no mercado não tem no mercado paralelo então se caso Deus me livre roubarem as rodas fica muito difícil você conseguir no mercado e aí acaba tendo que comprar na concessionária pneu, roda nada, nada é um prejuízo de mais de 3 mil reais então tem que ficar ligado com isso aí é um item importantíssimo e também colocamos no step para dar aquela proteção final beleza galera esse e outros acessórios você encontra em nosso site reidascapotas.com.br lá temos diversos produtos podem olhar para mandar para a sua cidade e também quiserem conversar ter orçamentos vir até a nossa loja vou deixar nossos contatos aqui de facebook também de instagram e o nosso contato do whatsapp onde passamos orçamentos tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time galera agradeço muito por assistir nosso vídeo não esqueçam de clicar no joinha se inscrever no nosso canal e até a próxima valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho